Aqui no Oze News, esse homem ocupado com muitas reuniões para tudo que é lá. Tudo bom, prefeito? Como é que você está? Prazer, Conde, falar com você, uma alegria grande. É, vida de prefeito não é fácil não, Conde. Não é fácil não, mas estamos aqui. Te agradeço muito a oportunidade. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, e não é de hoje, né? E estar aqui no teu horário, para mim, é motivo de muita alegria. Muito obrigado mesmo. Eu vi as suas entrevistas, vou dizer aqui, parabenizar os nossos colegas, CNN também no Globo, você deu uma entrevista ontem, fantástica. E você está trazendo um debate muito importante, eu acho fundamental, sobretudo nesse momento que a gente percebe algumas fragilidades no governo federal. Mas primeiro, já que o Tadeu Veneri disse aqui da pressão, o que fazer, Edinho Silva, com a sua experiência, para estimular que a sociedade brasileira pressione o Congresso? Opa, peraí que deu um probleminha no áudio aqui. De repente, a sua voz não apareceu. Vamos ver se volta. Fala comigo, Edinho. Tudo bom, hein? A voz perdeu, perdeu aqui. Eu vou pedir para a assessoria aí, para a Vini, para arrumar o microfone. Deu um probleminha aqui. Acho que reiniciando o microfone já volta. Vamos ver. Agora tem que acionar, tem que ligar, acionar o microfone no link. Tem que ativar o microfone. E aí? Pronto. Voltou. Eu estava dizendo, o Tadeu tem razão, Conde, porque nós estamos falando de luta política. Luta política com relação de forças. Se a sociedade não se mobiliza, nós ficamos com a correlação de forças apenas dentro das instituições, no caso do Congresso Nacional. Eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade tem que se mobilizar. Nós temos que ter uma agenda de país e que essa agenda de país mobilize, forme opinião, dispute posições. Porque, caso contrário, num ambiente de polarização como nós estamos vivendo, onde, e muitas vezes eu penso isso, os parlamentares se movem muito em função das bolhas. Então, ele está dentro de uma bolha da polarização. Ele acha que o mundo é aquela bolha. O outro parlamentar transita mais dentro de outra bolha. Ele acha que o mundo é aquela bolha. E eu penso que as redes sociais são importantes. Com o advento da internet, efetivamente, as redes ocupam um papel importante na comunicação. Nós estamos aqui usando a internet para a gente se comunicar. Então, é importante. As redes são importantes. Mas não significa que as redes representam a única forma de comunicação, tampouco a única forma de luta política. Senão, nós vamos ficar com a concepção que a luta política só vai se dar na virtualidade. E não é isso. Não é um mundo virtual que determina. Eu penso que tem um mundo real que as pessoas vivem, as pessoas trabalham, as pessoas moram, elas usam o transporte público, elas demandam com questões de segurança pública, elas estudam, elas têm futuro, elas pensam em futuro, elas querem futuro. Essa é a vida real. A vida real não é aquilo que está nas redes. Ali é só uma forma de disputar a hegemonia por meio da comunicação. Uma das formas. Não é a forma também. Porque a gente, muitas vezes, quando cai na armadilha de achar que agora nós não precisamos mais de dirigente político, nós só precisamos de influencer. Vamos abolir os dirigentes políticos, vamos abolir aqueles que organizam, que fazem trabalho social, que fazem trabalho de educação popular. Nada disso agora que vale é o influencer. E outro dia, eu estava até fazendo um debate para a gente poder, inclusive, localizar historicamente, Conde, nós vivemos uma época que o rádio era o grande instrumento de comunicação e vários radialistas se elegiam. Radialistas se tornavam lideranças políticas. Com o advento da televisão, a televisão passa a ocupar um espaço importante, não que a rádio tenha deixado de ocupar, mas aí nós começamos a eleger várias figuras públicas da televisão. Agora, com as redes sociais, o mundo elege também influencer, mas não significa que o influencer é a síntese do processo político brasileiro, ou do mundo. Não. O mundo sempre elegeu comunicadores. Comunicadores do rádio, comunicadores da TV, agora comunicadores das redes sociais. mas não significa que o mundo seja a disputa política da bolha, a disputa política das redes sociais. Elas são importantes? São. Mas não é a única forma de se fazer política. E aí a gente acha que só ficar na disputa virtual dá conta da realidade política. Não. A disputa... Antigamente a gente tinha aqui esses programas de rádio, tem ainda, mas você vai lembrar que o radialista, o âncora, abria o microfone e o povo falava. Você ficava com a impressão de que a audiência daquele programa era o mundo. Hoje, claro, com muito mais intensidade, porque com a internet, todo mundo virou um produtor de conteúdo. Eu posso produzir conteúdo, você pode produzir conteúdo. o estudante que está na escola nesse exato momento pode produzir conteúdo, o jogador de futebol produz conteúdo, o cantor sertanejo produz conteúdo, todo mundo virou produtor de conteúdo. Claro que isso muda um pouco a relação da sociedade com a comunicação. Mas se a gente achar que a mobilização política se dá só nas redes, nós vamos cair numa armadilha que eu penso que para nós que disputamos hegemonia na vida real, na vida real das pessoas, na vida das pessoas, nós vamos cair numa armadilha absurda. Então, nós não podemos abrir mão da mobilização política, das lideranças que vão no Congresso e conversam com parlamentares, das lideranças que vão nas Câmaras Municipais e conversam com os vereadores, assim na Assembleia Exativa, as lideranças que vão e pressionam o prefeito, o governador, o presidente da República, porque senão nós vamos achar que toda essa forma de construção política, que inclusive tem um caráter de mobilização real no local onde a pessoa mora, no local onde ela trabalha, onde a vida realmente acontece, vão achar que nada disso tem mais importância e que só tem importância os likes que se dão na vida real. Aliás, tudo que a gente pede, eu vou aproveitar e pedir o like para vocês aí. Isso aí, para a gente sustentar, com força o programa do Conde que nós precisamos do programa do Conde. Vamos lá. Inclusive, nós estamos ao vivo pela TV dos Trabalhadores em São Paulo também, a TVT, pela Rádio Brasil Atual, viu, Edinho Silva? Pela TV Kirimuré na Grande Salvador, Bahia. Edinho, será que a direita sabe disso? E se a resposta for positiva, a esquerda tem alguma coisa a aprender com a direita nessa relação vida real, vida digital? O que eu acho, Conde, às vezes também a gente cai naquelas armadilhas, Não, porque a direita domina as redes. Amigo, tudo que é conflito e contraditório estimula mais que a racionalidade. Isso, desde que a gente, se a gente voltar na nossa infância na escola, Conde, a fofoca da roda na época do intervalo tinha mais audiência do que a gente ficar discutindo o problema da prova de história. Então, o que a direita aprendeu? Ela aprendeu que a agressividade, a fake news, o conflito, muitas vezes, inclusive, não seja só isso, mas muitas vezes, inclusive, em perfis que não são reais, em perfis que são falsos, só para dar volume, isso, evidente, dá mais audiência do que nós ficarmos discutindo aqui os problemas da sociedade brasileira. Então, também, eu penso que nós estamos vivendo um momento, primeiro, de impacto de uma mudança significativa na forma de se comunicar. Repito, reafirmo, e enfatizo, o advento da internet transformou a forma de comunicação. Tanto é que o rádio está na internet, nós estamos aqui, a TV está na internet, e as redes sociais também, elas são oriundas dessa transformação. Então, eu acho que tem um certo impacto, eu acho que nós vamos viver um momento de decantação ao longo da história, para a gente, inclusive, equalizar o que é essa coisa assombrosa que se criou e começar a desmistificar também. Ah, porque a direita toma conta das redes. Não, a direita, muitas vezes, ela cria volume na bolha, na sua própria bolha, porque a agressividade, ela engaja mais, a mentira engaja mais, a fake news engaja mais, a forma contundente de se falar engaja mais, a racionalidade, a construção de ideias, a construção de propostas, projetos, engaja menos, mas eu penso que isso é muito mais sólido ao longo do tempo do que a fake news, que ela é volátil. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, porque tem uma experiência em Araraquara que a gente sabe de um aplicativo para motoristas e que foi muito bem sucedida. esse episódio do Musk não é uma oportunidade para a gente discutir uma rede, quer dizer, está ficando absurda essa história de um fluxo de informações no mundo todo ser dominado por quatro bilionários. Quer dizer, o Brasil não precisa entrar com força nesse debate? O que você pensa sobre isso? E me fala do aplicativo aí, de Araraquara, como é que está? Deixa eu falar para o aplicativo, você está me dando a oportunidade, ontem em Araraquara ganhou o prêmio de cidade de inclusão de economia solidária, um prêmio que o Sebrae dá. O prêmio não tem bem esse nome, mas em síntese é isso, que Araraquara foi destaque como uma cidade que estimula a economia social e solidária. E nós temos, de fato, investido muito no cooperativismo, na auto-organização dos trabalhadores, essa questão, nós temos uma cooperativa dos motoristas de aplicativos, nós temos uma cooperativa de moto-entregadores, estamos aperfeiçoando os instrumentos, inclusive em breve nós vamos ter essas duas cooperativas com aplicativos, inclusive, mais modernos, mais atualizados, então é uma área que a prefeitura investe muito. Nós temos aqui, inclusive, Conde, que ontem o presidente Lula vetou uma parte que eu acho que é a lei esdrúxula de uma legislação que restringia o direito do apenado a se reinserir socialmente. Nós estamos vendo uma coisa tão maluca no mundo que é assim, o cara comete um erro, ele é penalizado, ele cumpre pena, mas ele não tem o direito de se reinserir socialmente. E a lei, o que o presidente não vetou e que eu acho que é coerente, ah, cometeu o crime hediondo, não está preparado para a volta à sociedade, bom, esse não tem que estar num programa de reinserção social, mas ele, você tem, o sistema prisional tem condições de medir se o preso evoluiu, se não evoluiu, se ele está pronto para se reinserir, ele tem que ter o direito de reinserção social, gente, senão nós estamos decretando no Brasil a pena de morte silenciosa ou mesmo a prisão perpétua silenciosa, porque se a pessoa cometer um erro, ela não pode se reinserir na sociedade, não pode se reinserir no mercado de trabalho, das duas umas, ou é prisão perpétua, ou é pena de morte, ou ela vai voltar para a sociedade e vai ter que reincidir porque não tem espaço para ela na sociedade, então até do ponto de vista da gente diminuir os índices de violência, é uma coisa totalmente absurda que o Congresso Nacional fez, para a nossa felicidade, o presidente, Edinho, está preocupado com rebelião, não, o presidente vetou, eu acho que mantém as estruturas do programa de reinserção social, do apenado, todo mundo, Conde, tem o direito à segunda chance, é um princípio básico do humanismo, todo mundo na vida já cometeu algum erro, e não tem o direito à segunda chance, quem cometeu algum erro e foi criminalizado esse erro, não tem direito à segunda chance, a se reconstruir na vida, é um negócio, é de uma perversidade absurda, 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 eu estou dizendo isso porque nós temos uma cooperativa de egresso do sistema prisional, que é fantástica a cooperativa, é fantástica, 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 cumpre um papel importante, porque muitas vezes o apenado, ele tem dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, o empresário não dá oportunidade para ele, nós temos uma cooperativa, temos cooperativas para fazer manutenção, limpeza, cooperativa para os restaunos populares, Conde, de Araraquara, para você saber, são todos eles conduzidos por cooperativas de cozinheiras, enfim, então eu acredito muito no cooperativismo, onde Araraquara teve o reconhecimento do Sebrae, e também nós temos essas duas cooperativas que nós estamos investindo muito, a prefeitura investe bastante para se criar uma alternativa aos aplicativos, seja de motorista, ou seja de moto entregador, que, Conde, na minha avaliação, eu sei que a CUT está antenada, as centrais sindicais estão antenadas, a maior categoria profissional do Brasil hoje é o moto entregador, e nós precisamos ter condições de dialogar com esse setor. O moto entregador está contemplado aí no aplicativo de vocês? É, nós estamos desenvolvendo, ele tem a cooperativa e nós estamos agora, nós estamos aprimorando, modernizando os dois aplicativos, inclusive do moto entregador. Perfeitamente. Edinho Silva, aqui no 11 News, deixa eu trazer aqui o comentário do público, o Randy Funk, dizendo aqui, Run Funk, cheguei agora, um abraço para o Tadeu, agora meu federal, e aqui, Fernando, de PG, PG, agora não saquei o que é o PG, Priscila Assunção, prefeito, obrigado por ter administrado nossa Araraquara, desejo que sua sucessora seja querida e competente, ONAIM. Está aí, o quarto mandato do Edinho, e agora vai ter um processo, as eleições estão chegando aí, está tudo indo bem aí ou é, Edinho? A cidade está bem, Kondi, eu penso que os municípios, no geral, nós tivemos o restabelecimento das políticas públicas, principalmente em relação ao governo federal, o governo Bolsonaro, ele faz um, ele desmantela a estrutura das políticas públicas, na saúde, na educação, desenvolvimento social, não estou aqui fazendo crítica pela crítica, vou dar um exemplo, por exemplo, repasse da saúde, não interessava em governo Bolsonaro quantas pessoas eu atendia, quantas cidades da região eu atendia, quais os programas que eu tinha, interessava se eu tinha deputado federal da base ou não, se eu tivesse, eu tinha X e dinheiro, se eu não tivesse uma cidade que tem, que é um terço de Araraquara, recebia muitas vezes mais dinheiro proporcionalmente do que eu, então o presidente Lula reorganiza isso, na saúde, a ministra Nízia tem feito um trabalho brilhante de reestruturação dos programas, de repasse de acordo com o público atendido, a população atendida, restabelecer o princípio da equidade do SUS, isso fez com que não só Araraquara, que todos os municípios brasileiros tivessem acesso de forma mais justa aos recursos, aos programas, então Araraquara vive um bom momento, nós estamos aí com muita capacidade de investir nos problemas mais importantes da cidade, os programas sociais vão bem, os programas na área da educação vão bem, claro, governar uma cidade não é simples, não é um processo simples, mas eu estou muito otimista, estamos recebendo investimentos, empresas procurando a cidade para se estabelecer, enfim, a cidade vive um bom momento e eu estou otimista com o desfecho político desse bom momento. Perfeito, Edinho Silva aqui no 11 News, Edinho, eu vou fazer aqui uma transição para a gente fazer a transição do YouTube para a TV, da TV para o YouTube, deixa eu ver se o meu querido Danilo está atento aqui, isso, ele já viu aqui, vou soltar uma vinheta de 10 segundos para a gente seguir, vou esticar um pouquinho contigo, tá bom? Fechado. Você chegou um pouquinho depois aqui, eu não posso perder, tem muita coisa ainda para perguntar para você, então vamos lá, atenção Danilo e para todo mundo que está nos assistindo em TV aberta aí, a gente segue no YouTube, tá gente, vamos lá. Voltando com Edinho Silva, ele já está trabalhando, já está ali, já está dando mensagem para todo mundo, esse Edinho não para. Já respondendo aqui, secretário, secretário que já está me perguntando aqui, já responde, já resolve o problema e vamos tocar a vida aqui. Vamos lá agora no YouTube, nas redes, canal do Conde e canal da TV também. Edinho, explica o seguinte para a gente, a gente ter assistido uma certa tensão no governo federal, no sentido de que nós tivemos uma crise ali na Petrobras, criada artificiamente ou não, ela gerou um trabalho, gerou um desgaste, também a questão do Arthur Vieira, compadilha, pressão sobre a Nísia, o que você acha que está faltando ou se você acha que isso faz parte do pacote, do conjunto de um governo de frente ampla. eu queria a tua visão sobre isso e aproveitar, se você me permite, todo mundo sabe que você é muito amigo do presidente Lula. Como é que está o presidente Lula? Ele está legal? Tem conversado com ele? O Conde, se você me permite aqui, eu vou dizer para você, depois você, claro que as imagens de tudo que nós estamos produzindo aqui, elas são imagens públicas, mas eu vou, por deferência, por respeito a você, depois eu vou até recortar, eu quero aproveitar a oportunidade que eu iria fazer até nas minhas redes num outro momento hoje, mas eu quero aproveitar o teu programa, a sua audiência, eu quero fazer aqui, não precisa de defesa, o ministro Alexandre Padilha não precisa de defesa, a defesa do ministro Alexandre Padilha é a sua biografia, é a sua história, a sua história de vida, a sua história como militante, a sua história como um ministro que foi muito importante na SRI, como tem sido agora, mas um ministro que transformou programas de saúde no Brasil, construiu programas de saúde, enfim, alguém que tem uma história na vida pública brasileira. E o Padilha é uma liderança, na minha avaliação, de altíssimo nível, é um quadro político, é muito preparado, preparado para enfrentar todas as circunstâncias, para enfrentar todas as diversidades. Então, fica aqui a minha fala de reconhecimento, na minha avaliação, a um dos maiores homens públicos da nossa geração, que eu sou um pouco mais Zérico Padilha, mas faço parte de uma geração de construção do PT, de construção do campo democrático, de construção de sonhos que têm movido a nossa geração e a sociedade brasileira. Então, Padilha é importante para o Brasil, e tem, eu quero deixar isso aqui muito claro, de forma muito objetiva. e eu penso que essa tensão que nós estamos vivendo é uma tensão provocada, muitas vezes, pelas características de um governo de coalizão. O presidente, para poder governar, para poder construir maioria no Congresso e fazer as transformações que o Brasil precisa, ele construiu um governo de coalizão, portanto, um governo que tem uma diversidade ideológica, uma diversidade política muito grande, um governo de aliados históricos e um governo de aliados recentes. Então, é natural que as contradições existam. O que não é natural na minha avaliação? Que as contradições não sejam resolvidas nos fóruns do governo. se tem contradição entre integrantes do governo, essas contradições precisam ser resolvidas nos fóruns do governo. E, para fora, para a opinião pública, só tem uma voz, só tem uma opinião que deve prevalecer, que é a opinião do presidente Lula. O presidente Lula é o líder desse governo. O presidente Lula disputou as eleições, ele ganhou as eleições no Brasil, ele foi escolhido pelo povo brasileiro para liderar o nosso país. Portanto, a voz que tem que prevalecer é a voz, é o pensamento, é a vontade do presidente Lula, que, evidente, nós que conhecemos o presidente Lula, ele sempre forma a sua opinião ouvindo muita gente, conversando com muita gente, conversando, incluindo com as opiniões contraditórias. Então, eu tenho certeza que essa situação toda deve estar incomodando o presidente Lula também. Eu tenho certeza que, pela sua experiência política, pela sua capacidade de liderança, ele vai arrumar tudo isso, porque o Brasil precisa de um governo unido, o Brasil precisa de um governo que esteja orientado para fazer as transformações e as entregas que o povo brasileiro tanto precisa. Então, eu estou muito otimista que o primeiro ano de governo, o presidente, foi um governo, foi um primeiro ano de reconstrução do governo. Sabe o terceiro dor também, não é, Ed? Não, é isso. A gente muitas vezes esquece, Conde, que o presidente Lula herdou um governo que o Bolsonaro torrou 300 bilhões para tentar comprar as eleições. Que o Bolsonaro abriu mão de governar. O presidente Lula não é assim. O presidente Lula governa, lidera. O Bolsonaro praticamente terceirizou as ações de governo do Congresso Nacional. As políticas públicas foram todas desorganizadas, porque não tinha, como eu falei agora há pouco, não tinha critério, você não tinha programa que direcionasse os repasses governamentais. Então, o presidente Lula assumiu um governo que precisa ser reconstruído, reconstruído. E o primeiro ano foi um ano de reconstrução desse governo, de reorganização desse governo. E eu estou muito otimista que nesse segundo ano, ajustando tudo isso que nós estamos conversando aqui, será um ano de muitas entregas. Um ano de efetivamente a casa arrumada, as políticas públicas reorganizadas, o governo reconstruído, um segundo ano onde as entregas vão começar a chegar para a população brasileira. O Edinho está falando do cenário de onde foi gerenciada a atenção do 8 de janeiro, não foi daí dessa sala? Foi, é a sala, é uma sala de reuniões, o público que está nos assistindo não consegue dimensionar, mas é uma sala muito grande, é uma sala onde nós fazemos as solenidades, as reuniões de secretariado, o presidente Lula fez a sua coletiva de imprensa daqui, dessa sala, mais ou menos desse lugar que eu estou aqui, e onde ele anunciou as medidas que debelaram a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Aliás, os bastidores, eu fico até arrepiado, Edinho, porque os bastidores desse momento são eletrizantes, eu acho que, eu me lembro de um dado que você não quis que ele pegasse o avião, foi um dos... ele queria voltar, era o sentimento de todo mundo que estava na sala com ele, mas o porta-voz fui eu, falei, presidente, daqui, o senhor comanda o Brasil, de Brasília, nós temos dúvidas, porque nós não sabemos o que vai acontecer na hora que o senhor aterrissar o avião no Juscelino Kubitschek, porque o que a gente pensava, Conde, aquela turba para ela invadir o avião, o aeroporto, pela desorganização das forças de segurança, pela omissão das forças de segurança, por que que a turba, a hora que a imprensa começasse a falar que o avião do presidente, que ele teria que pedir autorização para voo, para aeronáutica, ele teria que pedir autorização para aterrissar em Brasília, então, a viagem do presidente não seria secreta, ao contrário, ela seria muito... Ainda bem que vivos neurônios, disse o... Aí eu peguei, aí todos nós fomos presidinhos, porque a gente conhece o Lula, qual era o ímpeto dele? Eu quero comandar de perto, a gente conhece o Lula, ele quer liderar, ele quer estar à frente do processo, mas daqui o senhor comanda, presidente, não vá para Brasília que a gente não sabe como é que vai ser a hora que o senhor chegar, e claro, eu falei agora há pouco, o presidente Lula ele forma opinião, como um líder que é, um homem inteligentíssimo, o mais inteligente que eu já vi na minha vida, a capacidade de sinapse do presidente é uma coisa absurda, rapidamente ele entendeu e todos os ministros que estavam juntos também foram reforçando, e ele é angustiado porque ele queria estar liderando os seus ministros que estavam em Brasília, mas daqui ele organizou as iniciativas, ele falou com os presidentes dos poderes, ele falou com o Pacheco, com o Lira, falou na época com a ministra Rosa Weber, ele falou com o Alexandre de Moraes, ele falou com o Gilmar Mendes, ele falou com os ministros do Supremo, do TRE, falou com os presidentes do Congresso Nacional, e com seus ministros e formou opinião, construiu as iniciativas que nós conseguimos debelar aquela tentativa de golpe. Assim, a condução do processo, inclusive com a sua presença, foi, a meu ver, magistral, foi perfeita, agora nós demos um pouco de sorte também, porque a situação foi delicadíssima, e a gente viu o que aconteceu depois. Só lembra a gente, quer dizer, ele acabou não indo de avião, mas ele foi à noite. Então, quando ele começa a receber as notícias, tanto por parte dos ministros e também pela própria imprensa, que o golpe estava debelado, os golpistas presos, as forças tinham reagido, teve a intervenção na segurança pública de Brasília, enfim, ele, após esse cenário construído, ele chama uma coletiva aqui dessa sala, anuncia tudo o que ele fez e o que ele iria fazer, e a partir daí ele vai para o aeroporto e volta para Brasília, sem antes, é o Lula sendo Lula, ele para aqui, a prefeitura, é um prédio, vertical, aqui no centro da cidade, um prédio de nove andares, ele desce aqui, tem uma praça em frente à prefeitura, ele desce, para na praça, porque nós tivemos aqui milhares de pessoas que ficaram aqui em frente à prefeitura em vigília, foi uma coisa muito bonita, emocionante, gritando o nome dele o tempo todo, ou seja, milhares de pessoas dando apoio ao presidente físico, eu também agora me arrepiei só de lembrar, e aí ele desce, claro, não conseguiu cumprimentar todos, mas um gesto de agradecimento às pessoas que ficaram aqui. Ele sempre quer passar pelo povo, o respeito dele à população é uma coisa impressionante, o Lula, ele tem uma sensibilidade, que é... Você conhece o Lula desde que você era pequenininho? Como é que é? Cara, eu até naquele livro que lancei no final do ano, que eu vou estar no ABC, até vou aproveitar a tua audiência, quarta-feira, às 18 horas, vou estar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lançando o meu livro, eu lancei em São Paulo, lancei em Brasília, lancei em Araraquara, evidente, lancei em João Pessoa, Recife, agora eu vou lançar em São Bernardo. E memórias? Não, aquele meu livro, Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia o 8 de janeiro. Ah, sobre a... Maravilha. E aí, uma parte do livro, eu recupero, evidente, o 8 de janeiro, e uma parte do livro eu acabo falando um pouco dessa minha relação com o Lula. Eu conheço o Lula pela televisão, eu era um militante da Pastoral da Juventude, no primeiro momento, depois da Pastoral Operária da Igreja Católica, e quem me faz brilhar os olhos pela política é o Lula. Eu via um... Eu sou com muito orgulho, filho de uma família muito pobre, criado naquilo que era a periferia da Araraquara, cheio de sonhos, e aí eu vejo aquele líder dos trabalhadores, aquela fala autêntica dele, também vendendo sonhos, aquilo me fez... Eu digo que fui primeiro lulista para depois ser petista, e aquilo me levou a tentar entender mais de política, porque eu era um militante da igreja, muito sonhador, muito aguerrido também, mas da igreja. E o Lula me faz brilhar os olhos pela política e me faz me filiar o PT em 1985, porque eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1985, com 19 anos de idade. E aí você já conheceu ele, nessa idade? Cara, eu fui conhecer o Lula a primeira vez, acho que em 86, num encontro estadual do PT, não me lembro o colégio, na área central de São Paulo, foi a primeira vez que eu vi o Lula pessoalmente, aquilo para mim era uma cena de encantamento, em todos os encontros, ele é o último a falar, a gente tinha que voltar para Araraquara, que a gente estava numa turma grande de militantes que foram daqui para lá, eu não arredava o pé porque eu queria ver o Lula falar, eu só viria embora quando eu ouvisse o Lula falar, eu me lembro. O ônibus veio embora, o Edinho ficou lá. É, mais ou menos isso, mas não ontem, era uma piruha. Era uma piruha. Edinho, quanta história bonita, quanta história fantástica. Eu vou trazer aqui comentários do público, a Carlos Tinoco, grande Edinho, melhor prefeito do Brasil, Maria Policida Coimbra, obrigado Edinho, pessoal aqui, grato também a presença, sempre marcante, no Edinho Silva, nos nossos papos e na vida política do país. Lindy Verones, excelente entrevista, gostei de conhecer o Edinho Silva, parabéns, não conhecia o Edinho? Ah, agora então você conhece. Salma Vila Verde, importante diálogo do Edinho, importância das capacitações das classes profissionais, sistemas cooperativos são excelentes, inclusive aquelas cooperativas de reciclagem e limpeza urbanas dos anos 90. O Edinho levou essa questão das cooperativas à categoria de arte, né Edinho? Eu vejo o orgulho que ele tem quando ele fala dessas questões. Rita de Cássia, grande Edinho, Natácia Souza, São Paulo precisa de um prefeito desse, já pensou Edinho? Prefeito de São Paulo? Lenita Quântica, prefeito, o que você acha da fala seca, terrível, do ministro Haddad que não terá reajuste e o funcionalismo, não evitar a greve? Bom, rapidamente, o Haddad acho que falou que não teria aumento em 2024, que esse seria o da... Não achei seca, que o Haddad também tem muita atenção para administrar, né Edinho? O que você pode falar sobre isso? Eu não vi a fala do Fernando Haddad, não sei que contexto que ele falou, eu não estou dentro do governo para saber as condições orçamentárias e financeiras, eu tenho certeza que essa negociação ainda não se encerrou, se eu conheço o próprio presidente Lula e a sua veia de sindicalista, então eu não acredito que essa negociação tenha se encerrado, não, não creio mesmo, acho que o presidente vai tentar construir uma saída, tenho certeza disso, alguma coisa... O próprio Venere aqui, deputado federal, disse que as reuniões vão acontecer, reuniões lá com o... Eu estou vendo que o celular do Haddad vai começar a apitar daqui a pouco. Não, eu já apertei ele aqui para ele parar de estocar. Todo mundo atrás dele, eu estou esticando um pouquinho para aproveitar a presença do Haddad, que é muito importante para todos nós, Edinho, a questão que eu quero te fazer é o futuro do Partido dos Trabalhadores, ser apontado como possível a presidir o partido depois da saída da Glaze, que eu acho que termina o ano que vem, não sei se é esse ano, o ano que vem. Isso. Você já... Essas respostas que você já deu, você falou, isso tem que partir da Glaze, essas conversas e tudo mais, você é muito, enfim, respeitador nesse sentido, não faz campanha, né? Agora, o que que você acha depois desse período terrível que o PT passou, administrado pela Glaze Hoffman, que foi a presidenta do PT? O que que falta agora no PT, Edinho, na sua visão? Eu começo a minha resposta pelo fim da sua argumentação. Eu penso que a Glaze presidiu o PT no pior momento da sua história. Ela foi uma presidente que soube liderar o partido, uma presidenta que soube liderar o partido nesse momento tão difícil. foi a presidenta que coordenou a campanha do Lula em 22, que eu tenho muita honra de ter dividido, né? Com ela, tarefas na coordenação. É uma presidenta que conseguiu construir também, com muita habilidade política, a transição e a composição do governo. Então, de fato, quem tem que conduzir a sucessão é a Glaze. Ela tem que... Ela dá início a esse processo, ela tem que negociar, ela tem que conversar. Não tem só o meu nome que é lembrado aí para a direção do partido. Tem outros nomes de companheiras e companheiros também que merecem o nosso respeito, que tem história dentro do partido. E o meu nome é só mais um nome, que, claro, está colocado à disposição do partido. Eu penso, Kondi, que o grande desafio do PT é ser o partido que vai conduzir a reeleição do Lula e, claro, um quarto mandato do presidente Lula, que seria histórico, e o pós-Lula. Ou seja, o presidente Lula vai, em algum momento, ele vai se afastar da política. Eu acho impossível. O Lula vai continuar liderando o PT, vai ser referência para os movimentos sociais para o Brasil, enquanto ele estiver vivo. E espero que isso seja por um longo e longo período. Mas, evidente, em algum momento, o presidente Lula vai ter uma participação menos efetiva, menos cotidiana na vida do PT. E esse partido tem que se organizar para esse momento. Esse partido tem que se preparar para esse momento. Onde eu acho muito difícil é impossível o PT parir no próximo período e estique período, esse conceito de período, uma liderança que chegue perto do Lula. Então, quem vai liderar esse processo é o próprio PT. Quem vai ser obrigado a se capacitar para unificar o PT será o próprio PT. quem vai ter que se capacitar para balizar a política brasileira vai ter que ser o próprio PT. Quem vai ter que se capacitar para as novas bandeiras políticas impostas pelo século XXI será o próprio PT. Então, nós teremos um partido que será muito mais exigido do que ele é hoje, porque hoje, cada vez que o PT entra em crise, o Lula vai lá e guinda o PT, porque o Lula é maior que o PT, ele vai lá e puxa o PT e recoloca o PT no cenário político nacional com força. O PT nunca saiu do cenário político, mas ele coloca com força, com protagonismo, com capacidade de fazer disputa. Então, o partido vai ter que entender que ele vai ter que não só liderar as disputas políticas do próximo período, que serão embates fortíssimos pelas características da política nacional, da conjuntura nacional, pelas características da conjuntura internacional, a polarização esquerda, direita, democracia, autoritarismo, é uma característica hoje do cenário político internacional, que eu, inclusive, se você me permite, Conte, eu penso que ela é consequência da crise econômica de 2008, que ainda nós não superamos, portanto, o mundo está mais pobre, é uma crise econômica, é uma curva longa, é uma crise longa, no meu entender, é uma crise do capitalismo mundial, que se inicia em 2008, não foi superada, é muito semelhante ao que o mundo viveu em 29, e que torna o mundo mais pobre, o mundo está mais empobrecido de 2008 para cá. O capitalismo tem dificuldade em responder a essa crise e retomar um ciclo de crescimento, ele tem saltos de crescimento, volta para a retração, tem saltos, volta para a retração, um país caixa um pouquinho, outros países caem, então, nós não temos um ciclo virtuoso de crescimento do capitalismo, isso faz com que o mundo seja mais pobre, o empobrecimento do mundo abriu espaço para que sentimentos, expressões, manifestações políticas nefastas que a gente no final do século XX a gente jamais poderia imaginar que isso voltaria no século XXI, fascismo, xenofobia, uma direita que ela é homofóbica, que ela é machista por convicção, que ela é racista por convicção, que ela, isso que a gente vê, por exemplo, é que muita gente não elabora, ou elabora sem a profundidade necessária, isso que o Vini Júnior, por exemplo, enfrenta na Espanha, a banalização de um racismo que não que o racismo nunca, nunca, que ele tenha deixado de existir, que ele não seja estrutural, claro que é, mas as pessoas sentem prazer em se manifestar racista, elas querem se manifestar racista, elas criam identidade num estádio quando elas se manifestam racista, então, o mundo vive uma guinada pra direita, isso é inegável, e, pro nosso bem, as forças democráticas, as forças antifascistas, as forças antinazistas, porque nós temos o neonazismo voltando em países europeus, ou manifestações que se inspiram no neonazismo, fazem frente, e por isso que o mundo está tão polarizado, essa polarização se reproduz no Brasil como está se reproduzindo no mundo inteiro, só que aqui, com características históricas, porque nós vivenciamos um período onde um presidente, ele se manifesta, se manifestava e ainda continua se manifestando, como um homofóbico convicto, um racista convicto, um machista convicto, expressões contra qualquer tipo de ascensão social, defendendo com convicção o negacionismo, levando o país a um genocídio na pandemia. Então, essa expressão da direita, que é um pouco uma expressão mundial, no Brasil, ela tem recortes violentos, terríveis. Então, o PT terá pela frente a tarefa de ser o partido que tem que ter capacidade de liderar, inclusive, a construção de um campo político que isole o fascismo no Brasil, que faça o fascismo ser minoritário no Brasil e que a gente disputa essa franja. Eu não acredito que 49% da sociedade brasileira seja fascista. Eu não acredito que quem votou no Bolsonaro seja fascista. Eu acredito que o bolsonarismo raiz, identitário, ele representa 20, 25% da sociedade brasileira, mas ele hegemonizou uma parcela da sociedade, eu acho, por questões conjunturais, por fatores conjunturais, mas hegemonizou. Quais fatores conjunturais? Na disputa eleitoral, muita gente se enfileirou no antipetismo, no antilulismo, mas enfileirou. Mas não são fascistas por convicção, não são bolsonaristas por convicção. Então, nós temos que disputar essa parcela da sociedade e nós temos que isolar o fascismo. O PT terá um papel fundamental na construção desse processo. O PT terá que coordenar e juntar aliados para enfrentamentos difíceis que nós vamos ter no próximo período. E o PT terá que ser um partido que se prepare para sempre ter o Lula como referência, para sempre ouvir o Lula, mas que se prepare para o momento que o Lula não disputar mais eleições. Vai ter que ter um partido robusto, muito robusto, e que efetivamente tenha muita capacidade de liderar quando esse momento chegar. Edinho Silva, como é bom ouvir o Edinho. Estou aqui pensando que o PT também precisa viabilizar um outro campo político para antagonizar democraticamente, para a gente sentir a democracia. Porque, quer dizer, é preciso ter outro campo também que antagonize com toda qualidade, como foi num passado recente com o PSDB. É preciso viabilizar. O PT tem que ser generoso também nesse sentido. do Edinho Silva. Exatamente. E eu quero também só fazer o último comentário aqui antes da gente encerrar, que eu acho que uma homenagem ao presidente Lula nesse âmbito que você está colocando aqui seria trazer o modo Lula de dialogar, formalizar isso, fazer uma espécie de cartilha, como é que o Lula procede, como é que ele escuta, como é que ele não esquece de incluir a população no discurso, seja ele mais técnico, mais econômico e de outra sorte. Edinho Silva, sempre muito bom falar com você, parabéns pelo trabalho. O livro que você vai lançar, o pessoal está perguntando aqui. É uma cidade na luta pela vida, da pandemia, 8 de janeiro, quarta-feira, às 18 horas, no Recados Metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo. Eu lancei ele em São Paulo, no final do ano passado, Brasília, Araraquara, agora no começo do ano, lancei Recife João Pessoa, lanço os Sindicatos Metalúrgicos, quarta-feira, às 18 horas, em nome do Moisés, forte abraço da diretoria dos metalúrgicos, nosso glorioso Sindicato Metalúrgico do ABC. Moisés Celerdes, grande abraço, eu quero agradecer também o Tiago Pavini aqui, assessor do Edinho, também a Priscila, obrigado, parabéns pela equipe maravilhosa, e a gente volta na semana que vem com mais um Onze News. Obrigado, Edinho! Valeu, condi! Obrigado por tudo! Tchau, tchau